E aí, pessoal, olha o jeito que eu estou, eu fiz uma toca de crochê, pessoal, ó, chique toda, ó, chique toda essa toca, eu gostei demais, se vocês quiserem fazer, uh, pessoal, pode fazer, ó, o modelinho dela aí, ó, uh, chique toda, é, toca chique, uh, 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 linda demais essa toca, eu gostei, você amei, linda, 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 toca, linda, linda, e aí, pessoal, o vídeo é esse aí, eu tenho certeza que vocês gostaram de mais um vídeo de Maria Guiar Variedade, e vocês continuam se inscrevendo, continua me abraçando, continua dando joinha bacana, legal, que eu preciso muito, e eu agradeço todos vocês, pessoal, que estão me acompanhando, continua me abraçando, continua, pessoal, me apoiando, e eu mando um abração para vocês todos, pessoal, um abração, um abração, um abração, uh, uh, toca apaixonada, essa toca é bonita, né, eu gostei, eu fiz ela, pessoal, eu fiz, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.